Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui no Taverna Medieval com um evento muito bacana que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu estou chegando na placa, olha que show. Acredite ou não, estamos em 2018 e esse é o evento de Ragnarok. E por que que eu falo isso, queridos? Porque Ragnarok foi um jogo muito importante pra mim e vai começar a ser agora também. Porque os Jogabs daqui que nem a Luka lá em Meas de 2007 e 2008. E agora, olha o que temos aqui. Pera lá, pera lá, pera lá. Pro bairro, sai mesmo, vai pro seu celular. E vai ser muito legal, por isso estou aqui hoje no evento de Ragnarok. Pra gente comer um pouquinho, sujar bastante a telinha do celular, cheia de gordura, tá certo. Ficar feliz. É assim que a vida é, não é verdade, minha amiga? É verdade. Eu tô achando que você tá com hambúrguer na mão, a gordinha. É um fone. Você acha que eu sou assim, né? Eu falei, nossa, os caras descolam o hambúrguer. Você acha que você é tipo de pessoa, pois eu sou. Estamos muito chique, claro que é isso. Chique e gordinha, assim como a gente deve ser. A gente come um pouquinho ou joga um pouquinho? Come um pouquinho ou joga um pouquinho? Agora é a hora da presefada. Vai ser a primeira. Ah, é? Vai ser a primeira dama, tá? A primeira presefada, é isso? Exatamente. Tá certo. Eu vou aprendendo seus erros. Aprender com seus erros? Aprender com seus erros? Essa é uma pessoa que realmente... É a melhor sabedoria do mundo, aprender com os erros das pessoas. Então você tá aprendendo... Exatamente. Aí a gente fica olhando titinha ali, né? Colatinha... Você vai ver, eu vou arrasar sem querer na cagada. Vai, vai ser. O alvo tá alto, eu vou pegar o ponto. E aí, você vai primeiro ou vou eu? Vai você. Vou eu mesmo? Vai você. Não preciso de sorte. Eu sou uma legolas, vai brincando aqui. Tem cara de Elba. Ou essa é a orelha de Elba. É a orelha de Elba. É a orelha de Elba. Quase da massazinha. Você acertou o teto. Parabéns. Robin Uda. Nossa, garota. Queremos uma nova campeã arqueira da casa. Palmas para a Milene. E Rubens, com Cristo, amores. És a nova campeã arqueira da casa. Parabéns, Milene. Parabéns. Primeira vez na vida ela acertou alguma coisa. Boa, Haru! Já estamos muito bem acomodados aqui. Comendo um hamburguinho. E vamos ver a apresentação do show. Ah, estou tão feliz, cara. Faz tanto tempo que eu não vejo nada desse jogo. E agora vai ser para meu pai. Agora eu estou feliz. E bicho, viu? Isso aqui é tipo uma assada italiana de maçoeiro. Que eles chamam de poção da vida. Que é muito massa. Mas eu nem preciso que eu sou maior. Eu acertei o bagulho do Arcanes. Temos aqui a melhor batata desse universo. Azeitonas empanadas. Vou ensinar o meu prato favorito daqui. Que que é isso, maluco? Tem versão animes. Tá vendo? Versão animes. É isso, gente. E foi um marco, acho que no Brasil, o primeiro RPG Online a vir. O Arna Rock hoje continua super bem. Ele tem números muito bons no Brasil. Ele acabou ficando um jogo um pouco mais de nicho. Então são pessoas mais específicas que hoje do Arcanes. É uma galera mais apaixonada. Mas ele cresceu muito dessas pessoas, né? Então a gente tem um pessoal que começou a jogar quando tinha 15 anos. Hoje a gente trabalha com várias dezenas de jogadores. Ali é o que tá morando assim. Ele é a CEO da grande empresa que tem no Arcanes. Eu realmente me lembro de estar aqui. Eu estou muito emocionada. Eu estou muito emocionada aqui hoje. Eu estou muito emocionada aqui hoje. Olha os animes sons. Olha os animes sons. E aqui eu sou o Demand. Olha o que é bom! E aqui eu sou o Demand. Eu sou o Demand. E aqui eu sou o Demand. Eu estou com o Demand. Eu gosto de apresentações de jogadores e tal. Porque é tudo alegre, olha. Olha que bonitinho. Eu só falei a gente jogar a Ragnarok a primeira vez. Porque meu bem cortou o fio da internet com uma tesoura. Então tipo, eu gostava muito. Olha, olha. Eu falei que era... Que tinha ninis, olha. Tem aninis. Tem animes! Confira uma bela dança agora! Que bonitinho! É que eu acho que não dá pra ver nada, né? Mas é legal! A customização de personagem é bem mais da hora também E é tudo pra mobile Vai ter sobremesa, ele falou! E tem sobremesa! Aí tem rádio pra jogar! Conseguimos, amigos, em primeira mão Um aparelho maravilhoso aqui Para testar o nosso Ragnarok E você vê aqui que o nome do nosso personagem aqui é Naldão Maravilhoso! Não, não é o Naldão não É que o Naldão tá só testando Não! Ia ser tão legal se fosse Naldão Pobre Naldão não é o nosso character Não é o nosso character Naldão Temos aqui uma mulher cobra Enquanto eu tô fritando aqui Tá rolando uma baladinha Eu vi que meu boneco tava nível 7 Aí eu já fui direto no bicho nível 21 Olha como eu sou esperta, né? Tá certo! Tá certo! Mal começou a jogar, já morreu, Rarozinha? Como assim? Eu não alcanço o dedão do negócio pra fazer É gameplay, gente! Cadê a placa de captura? Agora tá! Agora ó, agora a gente tá top E aqui a gente tá chique, irmão Tô jogando no Hot 9 Tá chique demais! Eu tô aqui tentando... Tô tentando matar os macaquinhos aqui Não tá bem não, eu tô muito, não tô muito no bono ainda Você pode jogar Ragnarok assim que lançar Em Xaneiro Que eu não sei que dia que é de Xaneiro Porque eu acho que eu tô morrendo aqui Bom, enquanto isso eu vou procurando aqui uma poçãozinha para me curar E você pode jogar comigo em Xaneiro de 2019, também jogarei Vai ser muito bacana E eu vou poder relembrar os meus momentos de Hague Que foram muito legais lá pra 2008 e 2009 Que eu só parei de jogar porque minha mãe realmente cortou o fio da internet com a tesoura Pra eu não poder colocar de novo ali pra jogar outra vez Viciada nem um pouco Mas eu adorava, a Mionica era a rainha do bolinho, deve estar lá ainda E depois de brincar bastante, acho que agora é hora da sobremesa Olha a Iris cheia das sobremesinhas, eu quero todas Chocolate empanado? Chocolate empanado e a Morganinha Meu Deus do céu E a gente pega assim Tá certo eu, vou imitar a senhora Camira, é isso aí Que que é isso bicho? Chocolate empanado, esponzinho Nossa, esse pão de mel Eu quero um bolo de aniversário desse pão de mel aqui Nossa, apareceu mais um chocolate empanado aqui, nossa que coisa, não é não? Olha lá, temos várias entrevistas nesse momento aqui Enquanto isso, eu estou assistindo todas comendo uma Morganinha E me preparando para jogar rag em janeiro de 2019 Nossa gente, tá aparecendo doce aqui na minha frente, não é possível? Presente É aquele ditado né, se é frito é bom Temos press kit, olha que bonitinho Estão usando para casa mesmo E temos corinhas muito bonitinhas de Ragnarok Olha que bonitinho Acho que é caneta né Uma canecona de poring para você fazer um drink muito louco Enquanto você joga rag Isso aqui que eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu já vi num press kit Que é uma figure, mas eu vou abrir quando eu chego em casa Porque eu estou vendo que eu vou perder umas peças Cachorro! Cachorro! Olá! Olá! Olá, 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 olá Vamos ver o que que tem dentro da caixinha Olha que bonitinho, olha a flechinha Vamos ver o que tem mais aqui É um goblin né Vamos abrir, olha que bonitinho que ele é Olha que bonitinho Meu goblinzinho Vou colocar ele lá na estante Vamos botar ele na estante? Vamos? Esse aqui? Não, não pode cachorro Cachorro não pode brincar com esse Vamos lá Ai que bonitinho Nossa, esse estúdio que está manhaca Que está só desgraça aqui Tadinho O Pickle Rick está todo desmigalhado aqui Vem cá, bichinho Vem cá, olha que bonitinho que ele é Vamos lá Então agora eu preciso colocar na minha estante O meu goblin Vamos montar ele aqui primeiro Peguei ele Olha que bonitinho Tem espacinho para eu botar a flechinha aqui que eu vou usar Vamos ver onde você vai se encaixar, mocinho Eu acho que eu vou colocar ele aqui em cima Assim, olha que da hora Eu vou pegar a flechinha Olha que bonitinho Ele levou uma flechadinha Assim, olha uma flechadinha Ai que bonitinho Hihihi Bom gente, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado da aventura de hoje Não esquece de compartilhar para todos os seus amigos E já dar o seu like E também já fazer o seu pré-cadastro lá no Ragnarok Para poder baixar o jogo inteiro Vai ser em janeiro de 2019 E eu estarei lá também para matar a saudade de Ragnarok junto com você, demorou? Então é isso aí Beijinho da Haru E até mais Tchau 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 Tchau